E a área da família, gente, lidera o atendimento na Defensoria Pública de Três Lagoas, que tem registrado um aumento considerável no número de pessoas atendidas. Desde janeiro deste ano, a Defensoria Pública de Três Lagoas funciona do meio-dia até as 19h. Atualmente, são nove defensorias, quatro cíveis, quatro criminais e a Defensoria da Mulher, que foi a última criada. Mulheres vítimas de violência doméstica, por exemplo, podem recorrer à Defensoria que atende exclusivamente a elas. Por uma questão de maior afinidade e ética, para não evitar conflito, tem o defensor que atende o réu e o defensor que atende a vítima. Para casos que ela seja encaminhada ao psicólogo, atendimento na rede, esse atendimento que é realizado também por uma mulher, a doutora Rita. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas, Bruno Henrique Gutierrez, a Defensoria que tem a maior procura é a que atende na área da família. É divórcio, a procura é grande e a maior é a pensão alimentícia. Com certeza, esse é o que tem maior demanda de toda a Defensoria. O defensor explica a gama de atendimentos nas Defensorias Públicas, que é bem ampla. Olha, a Defensoria Pública atende todas as demandas cíveis, consumidor, fazenda pública, esses casos de família, divórcio, alimentos, curatela, casos de envolvendo criminais, que a pessoa é submetida a processo criminal. A Defensoria, por exclusão, só não faz atendimento trabalhista, que tem a Justiça do Trabalho, e previdenciário, que também é da Justiça Federal. E ações contra a União. De resto, por exclusão, é de atribuição da Justiça Estadual e por consequência da Defensoria Estadual. Então, assim, uma grande quantidade de atendimento, é bem geral, bem amplo. A Defensoria Pública é uma instituição do Estado, cujas atribuições vão ao encontro e à promoção e defesa dos direitos da sociedade. E qualquer pessoa que não tenha condições financeiras para arcar com as despesas, com advogados e custos judiciais, podem procurar pelo serviço. Sim, sim. A Defensoria tem uma certa confusão de imaginar que a gente atua como se fosse o SUS. E não é assim, nós temos uma diferença. A advocacia privada pela lei é exercida pelo OAB e a Defensoria atende só aos hipossuficientes. Que nós temos uma regulamentação em regra, claro que há outros critérios, 3,5 salários mínimos. A renda familiar, a gente pode atender. A gente pode também analisar se tem empréstimo consignado, se tem pagamento de pensão alimentícia. Há algumas possibilidades de exclusão desse valor, de acordo com a situação da pessoa que a gente faz análise caso a caso. Mas em regra é isso, 3,5 salários mínimos. O volume de pessoas que buscam pelo serviço da Defensoria Pública em Três Lagoas é grande, mas conforme o defensor, na medida do possível, as defensorias têm conseguido atender dentro de um prazo em que as pessoas não aguardem tanto. Olha, a gente separa por urgência, né? Quando tem prazo ou é urgência, um caso de saúde, uma prisão, a pessoa é atendida imediatamente. Então, assim, depende a matéria e a urgência do caso. Mas a maioria das defensorias são atendidas no mesmo dia ou na mesma semana. Eu acho que o caso que mais tem procura e tem, assim, pode ser uma demora maior, que chega a dias, seria na família. Que é o caso mais procurado pela grande quantidade de pessoas. Mas se for urgente, com certeza é atendido na hora. Desde dezembro de 2019, a Defensoria Pública de Três Lagoas passou a atender em um prédio mais amplo e que oferece mais conforto para quem busca o atendimento e para quem trabalha no órgão. E diante da demanda pelos serviços, o coordenador diz que se faz necessário mais uma vara. A gente já pensa nessa possibilidade de aumentar, sim, o número de defensores, principalmente a família. É uma demanda que a gente tem junto à nossa instituição para que tenha, pelo menos, mais um defensor da família. Mas há outras áreas que a gente também pensa em aumentar. A cidade vai crescendo bastante e vai aumentando a quantidade de demanda. E a gente precisa, realmente, de outros profissionais, sim. E a gente precisa, realmente, de outros profissionais. A gente precisa, realmente, de outros profissionais.